Olá pessoal, tudo bem? Sou o Marcos, com mais uma aula pra vocês aí. Desta vez com gestão de estoques, tá? Vamos dar uma pequena introdução do que é estoque. E logo em seguida vem sete dicas muito importantes aí pra que você consiga fazer a gestão eficiente do estoque na sua empresa, tá? O estoque aí, pessoal, é uma das matérias muito importantes aí nos cursos de operador logístico quanto de produção e transportes. Vamos lá? Por que a gestão de estoque é importante? Como vimos anteriormente, a gestão de estoque procura garantir o armazenamento de quantidades ideais para sustentar as atividades da sua empresa, nem para mais e nem para menos. Essa prática é determinante para que você obtenha sucesso no seu negócio. Ela possibilita que todas as demandas sejam atendidas, inclusive nos períodos de baixa ou de alta procura por seus produtos. A gestão de estoque é importante também para assegurar a continuidade das operações e a otimização dos recursos disponíveis, o que gera redução de custos e aumento da produtividade da sua empresa. Sete dicas importantes para a gestão de estoque de forma eficiente. Agora você já sabe o que é gestão de estoque e por que ela é importante para o seu negócio. Veja a seguir as sete dicas de como implementá-la com eficiência na sua empresa. A primeira dica é saber escolher o local para armazenar suas mercadorias. Uma escolha equivocada pode gerar desperdícios devido ao acondicionamento inadequado dos produtos. Além disso, é importante que os estoques estejam em uma distância ótima, tanto da produção quanto dos locais de distribuição. 2. Produtos. Procure definir quais produtos você trabalha e quais quantidades mínimas e máximas você deverá manter em estoque para cada produto. Assim você consegue evitar o ônus tanto da falta quanto do excesso de mercadorias. 3. Rotatividade. Nesta dica de gestão de estoque, é extremamente importante que você fique atento à rotatividade dos produtos que você comercializa. 4. Periodicidade. Com que frequência você precisa repor o seu estoque? Esse é um aspecto bastante relevante para uma gestão de estoque eficiente. 5. Layout. Assim como a localização, o layout do estoque também é importante. Ele precisa ser bem pensado de forma a contribuir para o fluxo das mercadorias. 6. Reduzir o tempo de transporte e movimentação, evitar quebras e garantir o acondicionamento adequado dos produtos no armazém. Nas prateleiras, o layout escolhido precisa facilitar a compra dos clientes e induzi-los a adquirir outros produtos. 6. Inventários. Procure fazer inventários do seu estoque periodicamente. O objetivo é assegurar que a quantidade de mercadorias registrada no sistema seja de acordo com o que consta no estoque físico. 7. Fornecedores. Busque por fornecedores de confiança que cumpram com os prazos acordados e que ofereçam duas condições de pagamento. 7. Mais que isso, mantenha um bom relacionamento com eles. 8. Pessoal, dando sequência aí, esse material foi retirado desse site aí, que é uma das fontes que eu achei bem bacana sobre esse assunto. 9. Gostei bastante. Parabéns aos criadores desse case. 10. Chegamos ao fim. Demonstre aí os seus conhecimentos respondendo as perguntas no comentário. O que é gestão de estoque? Vai lá, demonstre o seu conhecimento, economimas de 6 a 7 linhas, dê uma resposta bem alinhada com a pergunta. Beleza? Fui, pessoal. Um abraço.